Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pro de Éder Machado gente olha é eu tô usando a câmera aqui é a câmera Sony é uma câmera que pega tudo assim tá diferente por isso porque eu realmente eu falei não como é um são vídeos rápidos vídeos que realmente só leva a informação leva a ajuda como você já sabe que os instrumentos que às vezes às vezes quase sempre ajuda né a galera e olha gente é eu decidi gravar com ela que é mais rápida né não tem negócio de estar bota no foco analisando aquela coisa enquadramento parada toda eu decidi fazer com ela aqui para ficar mais rápido e por isso que a de repente aí mais para ficar mais escuro não não tão nítida quanto a outras as outras câmeras que eu tenho e aí enfim só para você entender nesse vídeo tô trazendo uma flauta essa flauta é como eu disse no vídeo anterior que eu trouxe um clarinete para você que não viu corre lá eu é uma é uma são os instrumentos simples eu tô trazendo instrumentos assim ultimamente que são instrumentos que é solo de repente você faz algum alguns detalhes em algumas músicas e trouxe o clarinete e nesse vídeo tô trazendo uma flauta essa flauta eu gostei demais porque ela tem a gente sente tem um músico ali soprando ela e eu achei muito 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 interessante tá ou para você que não sabe tem o cursos né para produção musical curso produzindo zero curso de mixagem masterização curso contato de cursos né curso loops ambos os cursos estão na descrição se você quiser dar uma conferida analisar meu material aí por favor visite a descrição aí tá vamos lá para a tela gente para a gente não enrolar olha esse é um instrumento é eu curti gostei demais e eu como sempre eu eu sempre digo às vezes né que o instrumento ele tem o seu lugar você sabendo usar ele você com certeza vai ter um resultado legal você se você não souber usar ele você não vai ter um resultado legal não adianta você ter uma ferraria sem rodas então a roda é você no caso aqui se você souber usar vai ficar top então enfim não tem instrumento ruim existe lugar ruim existe pessoas que não quer usar a criatividade que todo mundo pode ser criativo eu acredito nisso essa falta aqui se você quiser deixar ela com som melhor você pode insertar na um reverbo um delay aqui nos auxiliares tá você pode fazer isso tem tem vídeo no canal mostrando como faz isso aí e olha gente esse som que você vai ouvir dela aqui não é um som original dela baixo instrumento para você sacar porque o vídeo realmente derruba a qualidade do áudio do vídeo principalmente infelizmente também tá e aí e aí e aí e você pode sentir que tem um alí que é muito legal, olha e ela vai com um pouquinho de vibrato, tá? gente, é de graça, é só visitar o blog www.adetotraz.com e baixar essa maravilha lá beleza? Beijo no coração espero de verdade que essa flauta venha te ajudar, uma flauta que realmente tem um sopro nela, dá pra usar em vários gêneros, usa a criatividade gente, a minha função aqui é trazer um instrumento pra você, tá aí é só ser usado e usar um negócio, botar um negócio pra acontecer, beijo no coração tamo junto sempre deixe seu like aí, ajuda compartilha, pra galera que não conhece o canal, dá aquela força pro Eder continuar trazendo aqui novidades pra vocês, coisa bacana pra vocês tá? Tamo junto fui! Tchau!